A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai avançar com a Coutinho Essa Segunda é boa Aí, em pouco, a CIDADE NO BRASIL Não aqui A CIDADE NO BRASIL Olha só aqui Agora, a CIDADE NO BRASIL Aqui, a CIDADE NO BRASIL E aqui agora para baixo. Para baixo. Aqui sube com a mão. Empuja-se ali. Empuja. Aí. E agora está empurrando. Segura essa cabelada. Isso. Engancha. Aqui. Aí agora empuja. Isso. Isso. Ó. Tem por exemplo. Sabe de lado. E agora aqui empuja. Aí empuja. Isso. Você corta aqui. Sabe de lado. E engancha agora. Isso. Isso. Sobretodo se está aqui. Você está aqui ó. La mano. Aí. Engancha. Emgancha. 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 E empuja. Agora. Emgancha aqui. Tem. Emgancha. 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 E um pouco maior. Tem por exemplo. Aqui, você faz o problema aqui, aqui um pouco, só um artesanamento especial. Por exemplo, quando você vai sacar, você vai entrar aqui, sube lá para o lado. Aí, avienta aqui. Então, por exemplo, vamos, você vai sacar e você vai subir? Claro. Sube a mão. Isso, ali. Ou aqui. Isso. Isso, você sai, por exemplo, já que pesa. Isso. Ó. Sim. O meu mesmo, aqui. O meu mesmo, aqui. O meu mesmo, aqui. Por isso, macu bem alto. Ó. Macu bem alto. Ó. Ok? Deixe tudo. Ó. Ó. Ó.